A verdade? A verdade é que não sabemos. Não sabemos por que tudo isso está acontecendo. Não sabemos quem provocou tudo isso. Não sabemos o que provocou tudo isso. Não sabemos quando tudo isso vai acabar. Mas quer saber? Vai passar. Vai passar sim. Tem um monte de gente bacana lutando pra gente vencer essa guerra, colocando em risco suas vidas para salvar as nossas. Nossos médicos e profissionais de saúde, nossos bombeiros, garis, nossa guarda municipal, enfim. Tem muita gente fazendo bonito nesse momento tão difícil. Inclusive vocês que estão em casa. Tenho certeza que estão ajudando muito. Olha, a gente só tem a agradecer a todos vocês. Fica aqui o nosso muito obrigado, porque a gente também está fazendo nossa parte. E tenho certeza que juntos venceremos mais essa. Itapevi e você, juntos, sempre.